mostrar pra vocês aqui a distância do rio onde a gente está pescando o acampamento o acampamento está ali atrás, pequenininho da mata aqui o rio riozão que a gente está pescando, rio do peixe areia branquinho, o rio agora está baixo isso aqui tem temporada, isso aqui está tudo cheio d'água, onde a gente está pesando aqui agora na areia agora como a água está baixa mês de agosto, aqui no rio do peixe em Goiás, 50 quilômetros de mozarlândia a distância aqui para o acampamento está uns 150 metros no máximo onde a gente está acampado vou pegar um almocinho o cozinheiro do acampamento que é o gibrão disse que está pronto a gente vai lá agora almoçar pegamos o peixinho pegamos o peixinho e agora vamos almoçar isso aqui tudo fica debaixo d'água ficou esse pipó aqui fica tudo debaixo d'água entrando aqui no meio da mata ali já está o carro do pastor Daniel aqui é um riachozinho que nessa época ele seca olha só uma baixadazinha aqui é o nosso acampamento meu carro está aí aqui o Jairus Jairus Paraíba ajudante do cozinheiro do do acampamento cozinheiro do acampamento dessa vez é o gibãozão aí está pronto o rango aí gibão? mandou chamar o que é o rango hoje? o cardápio salada de alface uma carninha aqui refogada carninha cebolada meu Deus do céu arroz com açafrão arroz com açafrão e salada de reforço com tomate meu Deus do céu e está só o mato e aí olha o Jairus o Jairus já pegou o prato dele olha lá caçar um cantinho para se escorar e comer mais tarde é peixe mais tarde é peixe? é mais tarde é peixe frito e almoço ainda vai decidir ainda se faz almoço o que é a pedida aí do pessoal? estão querendo pacu ou piau frito ainda pode escolher ainda? pode o que tem no cardápio aí para escolher? pacu, piau piranha 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 do papo vermelho piranha do papo vermelho é o melhor caldo é de piranha tem do papo preto também tem aí mas piranha vermelha ela dá um caldo a flor de zico ah perigoso né? estamos aqui tomando refrigerante o Jairus aqui o Jairus é o saladeiro o Jairus é o saladeiro já está comendo está comendo vai comer e depois vai levar a comida para o pescador o Duja está lá que é o pescador profissional que está com a gente aqui é irmão do gibão e nós estamos aqui só mesmo para dar uma descansada na mente porque aqui ninguém tem celular funcionando só o Jairus só gravando gravando depois que vai carregar depois nós botamos na internet para poder ficar vendo daqui 10 anos daqui 10 anos nós está vendo a África Zepar eita velho olha aí ó última pescaria que a gente tem filmado esse daqui nem existia tem uma caixa aqui ó nem existia olha aí veja isso vai no dedão do pé esse daqui nem existia meu amigo na última vez que a gente tem essa filmagem aí vocês procuram aí na internet aí ó pescaria aí e esse é o mais forte de jaraguá e esse aí e esse é que nem o tigelo para pescar viu é pega doidado pega esse aqui já pegou peixe aqui ó aqui dentro de milso olha cadê meu Deus aí está já pronto para levar vai pôr mais pirã do papo vermelho pia alvara o que é aquilo dali pia alvara pia alvara curimatã curimatã o que mais agora os outros lá estão lá embaixo os maiores ficam embaixo porque nós temos que valorizar os maiores é os maiores a gente botou embaixo lá para preservar nós estamos no meio do mato na nossa geladeira é caixa de isopor ainda tem que durar até amanhã estamos aí é pastor Mano Dani está ali ó no manto de mistério e aí Mano Dani o que você está comendo aí o cardápio do acampamento a cozinha deu acertou a mão acertou uma carninha com cebola saladinha de repolho com tomate e um arrozinho com a saçã só ouro e a cria está ali atrás também a cria estava quase mais enchemos um saco de peixe está lá embaixo daqui a pouco vai descer a equipe da limpeza ontem ontem aí tem a equipe da limpeza também pastorzão aí pastorzão aí pegador de peixe não fosse ele nós não estávamos enchendo na caixa não entendeu aí pega Danilo ali atrás Danilão ali ainda pegou doido ali é pescador Danilão ainda pegou doido ali eu vi ele jogar o anzol na galha de pau e ele pegou um peixe eu não sei como é que foi aquilo ele quase pegou o peixe voando meu Deus do céu o peixe voador o peixe voador o peixe voador foi e não é que pegou mesmo é verdade não 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 pegou o peixe quando caiu o peixe voador foi pior que é verdade nós estávamos lá para confirmar só está a história de pescador mas não é não por isso que o povo fala que história de pescador ninguém acredita mas acontece mas acontece é porque a câmera estava desligada na hora por isso que eu tenho que ligar a câmera toda hora o peixe de 500 kg quantos? 500 vamos mudar de história vamos falar de outra coisa você está sem algum carro eu não o peixe é maior do que nós o peixe põe nessa rede aqui vai de novo ontem pegou quantos peixes mais ou menos ao todo 20 kg ontem uns 20 kg uns 60 peixes e hoje vai e hoje vai pegar mais 20 mais uns 20 hoje uns 20 kg uns 40 kg de peixe amanhã de manhã cedo pega mais 10 só porque é só de manhã cedo é da glória tem 9 horas entendeu? aí ó só vitória só vitória e a nossa pescaria aqui 2024 Mozarlândia estamos a 50 km de Mozarlândia aqui no Rio do Peixe no meio do nada que não tem internet que não tem nada o que tem aqui é onça Zago Naraguaia Zago Naraguaia que é o Rio do Peixe nós estamos aqui perto do Rio Tesoura do encontro do Rio Tesoura com o Rio do Peixe onça aqui é mata onça aqui tem demais ontem a gente ia agarrar uma pelo pescoço mas deixou a bicha ir embora quando foi Isaac o Isaac está ali para dizer que não é mentira é verdade olha o Jailson ali tem onça ou não tem? o Jailson é um pescador que dormiu dentro do carro um dia já foram pela onça três dias depois está dormindo em rede já está dormindo em rede já está evoluindo não tem mais medo da onça não garra ela pelo pescoço é é isso aí só vitória só vitória ó uuuhu uuuhuu né uuuhuu